Oi pessoal, tudo bem por aí? Eu sou a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Manual do Jardim. Hoje eu trouxe esse carinha aqui, a fruta do conde, pra falar com vocês sobre ele. Vocês estão vendo aí nas imagens a baita da árvore que é, ela tá aqui atrás de mim, vocês estão vendo, ela é gigantesca. Então, vou dar as dicas pra vocês hoje, pra vocês também poderem ter aí na casa de vocês e colherem frutinha, essa frutinha suculenta, maravilinda, que é a fruta do conde. Você já comeu, você gosta de fruta do conde? É uma planta bem fácil de cuidar. E eu vou te ensinar hoje, então vamos lá. Ela é uma planta bem grandona, mas ela pode ser cultivada em vaso também, contanto que esse vaso seja grande também. Pelo menos uns 60 centímetros de boca por 70 de altura, porque a planta vai ter que crescer, tá? Pra conseguir produzir. Dentro de um vazão grande como esse, você faz um manejo correto, faz uma poda e ela consegue ficar a 2 metros de altura produzindo pra caramba, tá? Já no chão, que nem a nossa aqui, ela vai ficar gigante, pode chegar até 10 metros de altura e aí é importante você cuidar com o espaçamento entre ela e qualquer outra coisa, porque ela vai se espalhar lateralmente e vai precisar aí de uns 4 metros de cada lado, uns 4 metros de área pra ela poder se desenvolver bem. Ela se adapta a qualquer clima, tá? Mas ela não vai ser muito resistente à geada, então se onde você mora fizer muito frio, procure plantar a sua fruta do conde a partir da primavera, tá? Nas outras, nas demais regiões do Brasil a qualquer momento. Ela não é muito exigente quanto ao solo, mas quanto mais rico ele for em matéria orgânica, melhor vai ser a produção dos frutinhos. E se você já tá gostando desse conteúdo, já deixa o teu like, se inscreve aqui no nosso canal, que isso ajuda muito no nosso trabalho e tem vídeos novos aqui todos os dias. O sol é um fator muito importante pra fruta do conde. Com boa iluminação de no mínimo 5 horas por dia de sol pleno, batendo direto, ela vai ter muito, vai aumentar a sua produção de frutos. Bem irrigada, ela pode produzir frutos o ano todo, então usa sempre aquela técnica do dedo pra ver, ou do palito, né? Pra ver se você já tem que efetuar a rega. Ela vai precisar de poda por dois motivos principais. Um é pra não ter um crescimento desenfreado do tronco, né? E o outro é pra que se estruture um conjunto de ramificações secundárias bem aberta, espalhada e bem equilibrada em termos de proporção lateral. Ou seja, a gente vai conseguir ter maior incidência de sol nesses galhos mais abertos e isso vai facilitar a produção dos frutos, vai ajudar na saúde da tua plantinha e assim por diante. E então, falando em pragas agora, existem algumas pragas que afetam realmente a fruta do conde. Uma delas é a vespa, tá? Que ela vai colocar os ovinhos na frutinha quando a frutinha ainda tá bem pequena. E conforme essa frutinha for crescendo, ela vai ficando pretinha, tá? Então a gente tem que se atentar pra essa praga sim. As mudas, então, da fruta do conde podem ser feitas através das sementes que você vai tirar do próprio fruto, tá? Lembrando que isso é um processo muito mais demorado. Você vai ter que primeiramente deixar essas sementes secarem. E depois elas secarem, você pode fazer aquele troço de colocá-las na água pra ver quais que boiam, quais que afundam. As que boiam, vocês podem descartar. E aí vocês vão fazer o plantio dessas sementes em sementeiras. Lembrando que podem ser copinhos, qualquer outro tipo de embalagem, né? E manter longe do sol até que elas germinem. E mantendo esse solo bem úmido em todo esse processo. Assim que elas germinarem, você pode começar a colocar um pouco mais de iluminação. Mas somente quando elas chegarem cerca de 10 a 15 centímetros, vocês podem fazer o transplante dela. Lembrando que é tranquilo de achar mudinhas de fruta do conde. Então se você não tiver disponível todo esse tempo, pode conseguir aí uma mudinha da tua fruta do conde também. E eram essas as informações sobre a fruta do conde. Gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários se ficou alguma dúvida. Porque a gente responde os comentários de vocês aqui todos os dias nos shorts também. E a gente se vê no próximo vídeo.